Vamos, tá no ar. O pessoal, nós estamos aqui no canal, temos problemas técnicos, então vocês vão ter dois Mauro Iasi, vai ter o Mauro Iasi e o Mauro Luiz Iasi, mas a gente acha que vai resolver. Então, dê um ok aí no áudio de todo mundo, no meu, do Mauro Iasi e do Luiz Fernandes. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Bem, gente, hoje a gente começa o nosso terceiro programa, Resgatando os Clássicos, depois de discutir um pouco a obra do Nelson Werneck Sodré, do Alberto Passos de Gamarães, chegamos agora para discutir um dos principais, se não o principal sociólogo da história do nosso país, que é Florestan Fernandes, e vamos discutir mais especificamente esse livro, A Revolução Burguesa no Brasil, que foi escrito no final da década de 60 e lançado na década de 70, que é considerado um dos maiores clássicos do pensamento social crítico brasileiro, e, quizá, também latino-americano. A gente vai ter o prazer hoje de receber aqui o professor Mauro Iasi, da UFRJ, é um dos maiores conhecedores da obra do Florestan Fernandes, e uma das maiores referências do marxismo brasileiro. Então, primeiramente, agradecer aí o Mauro e passar a palavra para o Gá, para já começar as perguntas, e a gente sugar o máximo possível o conhecimento do Mauro, e pedir aí para o pessoal que está nos assistindo, para também mandar suas observações, suas perguntas, para a gente construir esse projeto aqui de voltar a ler os clássicos coletivamente. Tá bom? Vai lá, Uga. Pessoal, deixa eu só pegar aqui os informes rápidos. Primeiro, que a gente tem esquecido no programa antecedente. Agradecer ao Paulo Araújo e divulgar o trabalho dele. Foi ele que fez o design do site do programa antecedente. Agradecer ao Paulo Araújo. E também, a partir para as perguntas, ao Mauro. Mauro, gostaríamos que você apresentasse um pouco sobre a trajetória intelectual e política do Florestan. E qual o impacto das reflexões do autor nas suas próprias reflexões, nas reflexões do Mauro Iasi, qual o impacto do Florestan nas suas análises sobre o Brasil e sobre o desenvolvimento capitalista aqui no nosso país. Vamos lá, testando o Mauro. Vamos lá. Boa tarde, boa noite, pela hora que você estiver assistindo isso. Um grande abraço aí para o Gá, para o Luizinho, a todo mundo que está ouvindo. É um prazer estar participando desse espaço, dessa reflexão sobre os clássicos. Sempre é um bom momento para rever os clássicos. Mas agora, nesse momento de reviravolta do mundo, que a gente está aqui nesse isolamento não social, porque a gente nunca deixa de ter laços sociais, mais sanitários, por conta da pandemia, é também um bom momento para a gente recuperar as fontes, estudar os autores que são tão importantes para a compreensão da formação social brasileira. Sem dúvida nenhuma, Florestan Fernandes é um desses autores clássicos. Ninguém é clássico por acaso. O grande professor de teoria política da USP, o Gabriel Conte, traz uma definição no seu livro sobre os clássicos e pensamentos sociológicos que me parece útil. Para ele, um clássico é aquilo que serve como ponto de chegada de toda uma tradição, portanto, como uma espécie de síntese daquilo que foi feito, e um ponto de partida essencial para todos aqueles que seguem. Florestan é um pouco isso. Ele é um personagem central para entender a evolução do pensamento sociológico brasileiro, porque faz uma perfeita e brilhante síntese das tradições sociológicas. É uma das suas especialidades, a teoria sociológica, a corrente da sociologia, o pensamento sociológico, influenciou, eu diria, todo o pensamento social que segue depois dele no Brasil. E não só no Brasil. Ele é muito influente por obras como naquela que ele trata, o lugar do negro na sociedade clássica no Brasil. Ele teve um papel fundamental, como leitura obrigatória, por exemplo, entre as panteras negras nos Estados Unidos. é um autor lido, muito conhecido em Portugal, na Europa como um todo, no Canadá, onde ele se tornou, como a gente vai ver. Florestan tem uma trajetória singular. Normalmente, os extratos intelectuais no Brasil são extratos de classe média, classe média alta, que tem o privilégio de ter acesso ao meio universitário. O Florestan é filho de uma empregada doméstica, passou por várias profissões desde a infância, como desde engraxate até garçom, trabalhou em sapataria, teve pequenos ofícios, e ele mesmo localizava isso naquele extrato de segmentos, um lúper em proletariado, que é obrigado a ter uma série de expedientes para poder sobreviver, e dificilmente consegue, pela sua condição, pela sua posição, empregos fixos, trajetórias profissionais mais consolidadas, como segmentos mais estáveis do proletariado. Teve a oportunidade de morar, até por conta do trabalho de sua mãe, numa casa de uma família rica de São Paulo, tradicional, que é a família Bresta, e que deu a ele o acesso a uma biblioteca, a estudos básicos e a idioma, o que foi essencial. Num dos livros que apresenta... Mauro, desculpe interromper. Tem como ajustar... Não sei se o microfone está no computador, como ajustar melhor, deixar mais próximo, o pessoal está reclamando que está um pouco baixo. Eu também estou... Vamos tentar. Vamos ver se melhora. Melhorou? Melhorou. Para mim, melhorou. Agora pode ser que apareça aquele eco novamente. Vamos tentar. Certo. Então, dizia, Florestan vem dos estratos populares da sociedade, ele mesmo se caracterizava como estratos secundários, ali um luto em proletariado, e ele descreve, num dos livros que resgatam a sua trajetória pessoal, alguém, o entrevistador, pergunta a ele. Então, como que alguém nessa condição social chega até a USP como ele chegou em 1941? E é bastante significativo do caráter elitista e desse funil que está entre a população trabalhadora e os bancos universitários. Ele diz, não há vestibular, não existia nada. Você só precisava passar lá, sentar e começar a assistir as aulas. Não fosse um pequeno detalhe. As aulas eram dadas em francês, em inglês, em alemão. Principalmente em francês, a maior parte dos professores, nessa primeira geração da USP, eram franceses. E ele teve acesso a isso porque, nesta casa onde ele se criou, ele teve a oportunidade de estudar uma segunda língua e dominava razoavelmente bem o francês. O que não impedia crises essenciais muito sérias, como ele mesmo descreve, de não se sentir como todo aquele que vem dos estratos populares e chega nesse templo do conhecimento que é a universidade, extremamente arrogante, elitista e excludente. Ele se esforçou muito, teve uma trajetória acadêmica de superação, defendeu tanto sua dissertação como sua tese de doutorado sobre o Tupinambás, na USP, que tornaram trabalhos clássicos da etnografia brasileira e teve a oportunidade de ter uma sólida formação no campo da sociologia. Ele logrou ter um acesso e uma formação sólida nas principais correntes sociológicas clássicas e contemporâneas. Esses primeiros trabalhos, por exemplo, são claramente influenciados pelo funcionalismo. O Florestan foi auxiliar, assistente de professores ilustres e acabou assumindo a cadeira de Roger e Vastides, onde depois se torna professor titular da USP. Como muitos professores, foi afastado por um ato institucional e acabou... Não sei se meu microfone... Acabou, não. Ele acabou indo para o exílio, onde foi convidado em uma série de universidades, como em Toronto, no Canadá, como em Yale, como em outras universidades, a ser professor visitante. No caso, no Canadá, foi um professor convidado que lecionou por um bom tempo. Volta com o exílio ao Brasil, vai dar aula na Pontifícia Universidade Católica, onde encerra a sua carreira, deixando uma série de livros e contribuições essenciais à compreensão da sociedade brasileira, da nossa formação social. E, nesse processo, também uma característica própria da sociologia e do pensador, que foi Florestan, é que ele nunca deixou de ser um militante. Militou em organizações de caráter de esquerda, socialista, de linha trotskista, no início da sua vida, na sua militância, afastou-se dessas organizações e acabou, posteriormente, ainda que muito crítico, a experiência do PT, filiando-se ao PT para disputar uma cadeira de deputado federal na Constituinte de 1988, na Assembleia que elaborou, o Congresso Constituinte que elaborou a Constituição de 1988. Então, Florestan combina, como poucos no Brasil, essa trajetória que vem das camadas populares, de um militante socialista revolucionário e com uma qualidade acadêmica e intelectual, como poucos tiveram nesse país. Vamos lá, seguindo a questão. O livro específico que a gente, a obra específica que a gente está destacando para estudar, está conseguindo ouvir? Agora eu desliguei lá o microfone e ficou com eco, mas estou te ouvindo, pode falar. O livro específico que ficamos de estudar, debater aqui, foi justamente o, que está aqui, A Revolução, em duas edições, A Revolução Burguesa no Brasil. E ele escreveu, ele começou a escrever em 66, esse livro, e foi publicado em 74. E o percurso intelectual, e o 74, o percurso intelectual, ele divide em três partes o livro, o percurso intelectual do Florestan, na escritura desse livro, e também o contexto em que ele escreveu e publicou, é um peculiar na história do Brasil, da ditadura, ainda durante a ditadura, e o desenvolvimento dela, dela e suas... Eu queria que você traçasse, mais ou menos, essas três partes, esse período de 66 a 74, e já comentando alguns aspectos da obra que o Luiz vai se aprofundar também. É mais ou menos isso. A Revolução Burguesa no Brasil não nasceu, inicialmente, de um projeto de um livro. São ensaios que ele mesmo esclarece na apresentação da obra, que são ensaios que eram motivados pela sua necessidade de refletir o Brasil impactado pelo golpe militar empresarial que ocorre em 1964, dois anos antes. Ele está, ainda, num primeiro momento, lá na USP, depois, logo em seguida, afastado pelo golpe, vivendo a experiência do exílio, e tentando compreender aquilo que toda essa geração se debruçava, onde foi que nós erramos, qual é o caráter da formação social e os aspectos que não foram levados em conta e fizeram com que a classe trabalhadora sofresse a derrota brutal de 1964. São ensaios dispersos que ele não havia produzido, inicialmente, sistematicamente para um livro, produzido em momentos diferentes. Ele retoma só em 73, influenciado por alguns dos seus alunos, com destaque para um grande sociólogo, que precisaria ser mais estudado pela gente, fica aqui o convite, que é o Luiz Pereira, da USP, que tem uma belíssima reflexão sobre classe social, consciência de classe e cultura, para um outro discípulo não tão brilhante, um pouco canalha, chamado Fernando Henrique Cardoso, mas que, nesse momento, também leu os esboços e aconselhou que aquilo poderia ser uma reflexão que mereceria um livro, mas com destaque todo especial para a Heloísa Fernandes, filha de Florestan, professora intelectual, uma pessoa brilhante e que percebeu naqueles textos uma linha de argumentação essencial para compreender o Brasil e o golpe de 1964. E aconselhou o Florestan a transformar isso, tanto os primeiros artigos, ensaios realizados, assim como a segunda e a terceira parte, na forma de um livro. O Florestan revê esses textos, altera certas coisas, mas toma uma decisão, ao meu ver, muito correta. Uma vez que foram produzidos em momentos diferentes, eles têm embocaduras distintas. mas ele resolve manter isso como pegadas do seu amadurecimento intelectual. É mais do que isso, como nós vamos ver na análise propriamente da obra. Se você pega os primeiros ensaios, eles têm claramente uma forte influência weberiana, mas isso não significa que em 1966 Florestan era weberiano, assim como quando escreveu sua dissertação e tese, era Durkheimiano, funcionalista. Primeiro que ele navega e conhece muito bem as correntes sociológicas. Ele está se utilizando de categorias e conceitos do universo da sociologia compreensível de Weber, mas para resolver um problema muito específico da teoria marxista. Quer dizer, o seu enigma é a Revolução Burguesa no Brasil. Agora, pelo caminho clássico da reflexão, ele teria que buscar a formação social brasileira, desenvolvimento do capitalismo, das classes. E ele esbarra na materialidade, ele esbarra na história, ele esbarra na efetividade do real, diria Hegel, onde não tem classes. Então, ele vai buscar no universo weberiano, num conceito que é muito mais de que maneira os sujeitos sociais, orientados por valores, produzem um determinado tipo de ação social, ou mais precisamente, uma direção da ação social, o centro teórico no qual ele vai buscar resolver o problema da Revolução Burguesa no Brasil. é extremamente original se considerarmos as reflexões anteriores realizadas por pessoas de grande gabarito, como o Werner Kisadré, como Caio Prado, como outros que haviam trilhado esses caminhos. É uma aproximação muito heterodoxa, mas que resulta numa leitura que, volto a dizer, é preciso não confundir o recurso a categorias no universo da sociologia compreensiva à embocadura de um problema que é um problema da Revolução Brasileira, na perspectiva revolucionária, socialista e, teoricamente, e solidamente, marxista, se considerarmos o conjunto da obra. 74 é um momento muito difícil, os momentos de transição normalmente o são. não havia muita clareza ainda de em que circunstâncias e que forma se daria o fecho da autocracia burguesa que se encerrava e o início do processo de democratização que se abria. Florestan, num livro, que depois será publicado em livro, Movimento Socialista e Partido Político, descreve da sua impotência quando, na Catedral da Sé, numa missa em homenagem a Herzog, ele via o quanto sentia-se a ausência de um movimento socialista que pudesse se materializar em partidos socialistas que, segundo ele, era essencial para dar um caráter diverso à abertura dirigida pelos generais de plantão. é um momento ainda de indefinições, um momento onde todo o arcabouço da ditadura funciona, é um momento onde lideranças são perseguidas, onde em 79, algum tempo depois, vai ser assassinado o Santo Dias, é um momento onde a ditadura ainda se expressa com toda crueldade e clareza, ainda que já preparando o cenário para a chamada da abertura. É nesse contexto, em 66, logo após o golpe, são impactos e até 73, aonde nós estamos nas vésperas do processo que ficaria reconhecido como distensão depois da abertura, que Florestan produz a sua reflexão sobre a Revolução Brasileira. Florestan me impacta profundamente na construção do meu tema, teórico e político, porque é um autor clássico, a minha formação, tanto nas ciências sociais como na história, foi trilhando, buscando trilhar as pegadas desses pensadores clássicos, e o Florestan me chama muito a atenção por dois aspectos que eu procuro incorporar nas minhas reflexões. ele é solidamente marxista, mas totalmente aberto a todas as contribuições que podem enriquecer o debate de um marxista que queira entender o Brasil. Ele tem muita segurança no seu marxismo para poder navegar em temas que invocam outras tradições teóricas paralelas, ao lado, e muitas vezes em confronto com o marxismo. Toda vez que você tem receio de enfrentar esse debate, muitas vezes você apresenta uma má superação, apresenta aspectos daquilo que você queria negar representados no corpo da sua teoria. E o Florestan faz esse trabalho teórico, sociológico, com muita maestria. E tem, eu acho que vai ficar mais claro quando a gente discutir o teor próprio do livro A Revolução Burguesa no Brasil, como que isso vem diretamente influenciar o que eu acho que é um resgate essencial para entender o que o Florestan não viu, que foi o período do PT no governo, através da sua categoria, por exemplo, de democracia, de cooptação. Mas eu acho que aí, no debate sobre o livro, a gente pode adentrar mais nesse tema. Bem, Mauro, agora a gente entrando propriamente no livro que a gente selecionou para apresentar aqui para o pessoal um dos grandes clássicos, uma coisa que a gente sempre tem reforçado é que os clássicos eles gostam, não gostam, eles enfrentam as polêmicas no mais elevado nível teórico, político, enfim, Florestan não é, também vai enfrentar as grandes polêmicas do seu tempo. E uma das grandes polêmicas que o Florestan enfrenta ao longo dos textos do livro é a questão da revolução burguesa inconclusa, que até então era uma formulação de alguma forma hegemônica no marxismo brasileiro, entre as esquerdas, etc. E aí ele vai justamente formular, refletir sobre uma revolução burguesa num capitalismo dependente. Eu queria que se você pudesse apresentar para o pessoal os principais argumentos que o Florestan Fernandes vai se contrapor a essa hipótese de uma revolução burguesa inconclusa no nosso país. Vamos lá, vamos lá. o Florestan vai assumir um debate cabeludo, uma discussão muito séria. Houve uma revolução burguesa no Brasil, ela se completou, qual foi o caráter dessa revolução burguesa, qual foi o seu sujeito? O Florestan parte de um paradoxo. Acho que a boa sociologia, principalmente a boa, o bom pensamento, a teoria social marxista, não deve se incomodar com problemas. Nós vivemos de problemas, nós adoramos problemas porque é eles que são o caminho da nossa reflexão. E o problema do qual parte Florestan é o seguinte, não há dúvida que o Brasil transitou por uma sociabilidade burguesa, para aquilo que nos termos de Florestan, no início da sua reflexão, ele chamava de uma economia, uma sociedade competitiva, uma sociedade de mercado, uma economia capitalista, uma sociedade burguesa. Agora, se é evidente que o Brasil hoje, nós estamos falando ali da passagem dos anos 50 para os anos 60, transitava claramente para uma sociabilidade burguesa e capitalista, portanto, eu poderia resolver rapidamente esse problema dizendo, houve uma revolução burguesa no Brasil. No entanto, a questão não é tão simples pelo seguinte, ela não foi uma revolução clássica. A questão estaria mal colocada de Florestan se nós partíssemos para procurar a Revolução Brasileira, a Revolução Burguesa no Brasil, das suas vias clássicas, do que se deu na Inglaterra, mesmo das vias não clássicas, como ocorreu nos Estados Unidos e na Europa, porque no Brasil o caminho da Revolução Burguesa foi diverso, por um motivo, um motivo essencial e central. Não havia uma burguesia no Brasil. O Brasil não é uma formação social que passara por uma ordem feudal, por um antigo regime feudal, cuja decadência e a dissolução da ordem feudal havia produzido classes sociais como a burguesia, fruto de uma evolução, como descreve o Marx no capital, desde o arrendatário capitalista no campo até arrendatário capitalista na cidade, da dissolução das corporações de ofício para a formação das manufaturas e o desenvolvimento interior desta na grande indústria que resultou numa classe social proprietária dos meios de produção que compra força de trabalho e extrai mais valia e acumula capital. dessa classe, esse ser social específico que na dissolução da ordem feudal se constitui num sujeito político, realiza uma série de revoluções nos Países Baixos, na Guerra de Dependência Norte-Americana, na Revolução Inglesa, em outras revoluções similares pela Europa, esse sujeito histórico não existe no Brasil, porque ele é o resultado da decomposição de uma ordem feudal que aqui não existe. Veja que ele está entrando num debate da historiografia brasileira, que Werner Sodré, que Caio Prado são protagonistas de um debate sobre a existência ou não do feudalismo no Brasil. Mas, tampouco, ainda que tudo indique que ele tem uma série de concordância e uma discordância, podemos voltar nisso depois com a formulação de Caio Prado, ele vai se somar à crítica de Caio Prado em relação à existência ou à pertinência de identificar relações feudais no país, no Brasil. Nesse sentido, temos um paradoxo, temos uma ordem burguesa que consolidou, mas não temos uma burguesia para que ela tenha sido o sujeito desse processo histórico de uma revolução burguesa no país. A solução para esse paradoxo é bastante criativa, de certa forma quase heterodoxa, porque o que o Florestan vai dizer é que quem foi o sujeito desse processo não foi a burguesia, não foi uma classe social e que não é um segmento que deriva da dissolução de um antigo regime. O que existia aqui no Brasil é um regime colonial, uma ordem oligárquica, ele não tem medo de utilizar o conceito de oligarquia, era uma ordem oligárquica, ele está se referindo basicamente à oligarquia do café, dos cafeicultores, no final já do período colonial, e que esse segmento vai produzir uma ordem urbana própria da oligarquia cafeicultora, muito pouco afeita da nova ordem competitiva que viria. O café necessita de exportação e importação, de bancos, e tudo isso vai ser sediado no universo urbano diferente do universo original da oligarquia rural brasileira. Portanto, um segmento dessa oligarquia se urbaniza, se aburguesa, antes de ser uma burguesia, passa a dirigir sua ação na direção de valores e ideias do universo urbano, burguês. Isso vai se somar a uma série de segmentos, além desse segmento descolado da oligarquia, de segmentos, por exemplo, vindo dos imigrantes que vêm da Europa, mas não dos navios para trabalhar, aqueles que vêm aqui para montar empresas, mais do tipo de matarazzo do que os nossos camaradas de boné que vão trabalhar nas manufaturas no final do século XIX no Brasil. Esses segmentos, os empresários imigrantes, mais segmentos da oligarquia, se juntam para formar o que o Florestan, usando um termo em francês, chama de congiers social. É uma juntadinha, é uma juntadinha, um pouquinho de cada um dos segmentos que se juntam, que se transformam num sujeito dirigido na direção de valores urbanos, de valores do individualismo, da acumulação de dinheiro, da acumulação de capitais, da economia competitiva, ou seja, do universo de valores burguês. Então, vejam que é muito próximo do universo teórico da sociologia compreensiva, indivíduos como sujeitos da ação social orientados por valores. Segundo ele, isso forma uma ação comunitária, comum a esse segmento, que vai ser o sujeito da Revolução burguesa no Brasil. Isso deriva uma série de implicações muito interessantes. Primeiro, de forma resumida, esse segmento não está, muito pelo contrário, em contradição com a antiga ordem colonial, não é mesmo a escravista, já em transição para as coisas de trabalho livre. Ele é um segmento dessa ordem, está associado a essa ordem. Os seus negócios dependem, em grande medida, do bom desenvolvimento dessa estrutura agrária. Portanto, não é uma nova burguesia em contradição com o antigo regime. É um segmento do antigo regime que se especializa numa outra direção e que vai apontar para uma outra forma de sociabilidade, de vida, de organização econômica e que encontrará nos setores oligárquicos não adversários, mas aliados. A segunda constatação é que essa aliança por cima exclui a maioria do povo trabalhador, os novos assalariados, os ex-escravos, a formação de uma força de trabalho livre no campo, dos segmentos médios, que forma a maioria da população e que está excluída desse núcleo que forma os interesses dominantes que se formam no Brasil. Portanto, uma aliança por cima, oligárquica com os gestos sociais, que aponta para as transformações, isolando a maior parte da população. A terceira constatação é que essa forma acaba gerando tanto uma economia como relações sociais, como uma cultura, uma ideologia que vai apartar, sedimentar o conteúdo original e clássico da Revolução Burguesa. Se a Revolução Burguesa é uma aliança da nascente burguesia com o povo contra os estamentos feudais, e, portanto, ela é uma revolução que tem duas características essenciais. Ela é nacional, ela aponta para a ideia de nação, porque a ideia de povo é inseparável da ideia de nação, e ela aponta, portanto, para um conteúdo democrático. Uma Revolução Burguesa, portanto, é uma revolução nacional e democrática. Prova disso é que toda revolução burguesa clássica equaciona de uma forma ou de outra o problema da terra através de uma reforma agrária. Ora, a Revolução Burguesa no Brasil é uma revolução que se completa sem o aspecto nacional e democrático. Há um divórcio entre a Revolução Burguesa e a implementação de uma ordem competitiva de um lado e uma revolução democrática e nacional de outro. Essa revolução fica suspensa enquanto realiza-se a Revolução Burguesa no Brasil por uma aliança com os antigos extratos dominantes oligárquicos excluindo a maioria do povo. Como nós vamos ver, isso vai ter implicações da natureza e caráter do Estado no Brasil e da Revolução Brasileira. Mas, de qualquer forma, para ele, a Revolução se realizou. Mauro, dando sequência a essa discussão sobre a Revolução Burguesa no Brasil, a gente chega a uma formulação do Florestan que é de uma via, digamos assim, específica de desenvolvimento capitalista no Brasil, que seria a via autocrática. E o amadurecimento dessa via autocrática estaria na própria ditadura civil-militar que se instalou e que é quando justamente o Florestan está escrevendo esses ensaios. A pergunta que a gente faz é o seguinte, essa via autocrática, ela teria diversas facetas que poderiam ser a ditadura, a democracia de cooptação. Como que a gente, como que você trabalha essa questão e enxerga essa formulação do Florestan com relação à via de desenvolvimento autocrático burguês? Eu acredito que uma das características mais instigantes da elaboração do Florestan é que ele está dialogando com uma geração que via o golpe como uma interrupção de um processo. O Brasil amadurecia, chegava a uma democracia, uma democracia ainda bastante limitada, mas que, através de manifestações como, por exemplo, as reformas de base no governo Goulart, apontavam por uma democracia cada vez mais substancial. Portanto, vê-se o golpe de 64 como uma interrupção de um processo de amadurecimento do Estado no Brasil. E o Florestan chama a atenção de que a forma autocrática, e aí que está um elemento central, a forma autocrática do Estado no Brasil não é algo conjuntural, não é algo que deriva da correlação de forças de momento, portanto, nos nossos termos, não diz respeito à forma do Estado, mas ao caráter do Estado. Perdão, entrou uma ligação aqui que eu já cancela. Retomando, para Florestan, o caráter autocrático não diz respeito à forma do Estado, mas diz respeito ao caráter do Estado. Ou seja, de forma bastante simplificada, essa aliança desse segmento que viria a ser a burguesia brasileira com a oligarquia contra o povo faz com que a ordem burguesa no Brasil, desde o seu nascedor, seja uma ordem que interessa, um círculo pequeno de interesse que precisa manter a sua unidade, a sua legitimidade, a sua aceitação nos estreitos limites desse ser. ela não precisa legitimar-se perante uma parte mais significativa da sociedade. Mas, ao final da obra, o Florestan vai usar claramente o termo hegemonia. A burguesia brasileira tem um problema crônico de hegemonia. Ela tem uma condição de estabelecer o seu poder no estrito círculo de interesses beneficiados por uma ordem altamente excludente. Ora, qual é a materialidade disso? A materialidade disso não é a política de um governo, não é uma fase histórica momentânea onde prevalece uma política econômica ou uma compreensão da questão social. A materialidade disso está naquilo que você se referia na primeira pergunta, no que o Florestan entende por capitalismo dependente. Veja, há diferenças entre a formulação de Florestan e a formulação por exemplo que vai ser feita depois de um tempo por exemplo o Mauro Marini pela teoria marxista da dependência. O que o Florestan vê nesse momento é uma formação social de origem colonial e escravista que se insere na ordem do capitalismo competitivo mundial já monopolista e que se insere subalternamente a essa ordem. Portanto, essa burguesia brasileira que se forma e que nunca deixa de romper totalmente com seu caráter oligárquico se alia ao imperialismo para poder sugar sua forma específica de existência. Isso não supera pelo contrário a si o caráter autocrático do Estado. Autocracia na forma mais elementar em que podemos definir esse fenômeno é uma forma estatal que se legitima a si mesma. Ela não precisa legitimar para fora dela. Esse é um problema da teoria política burguesa. A burguesia é uma classe particular, mas a estrutura da revolução burguesa clássica ela se crê e quer se fazer crer como uma classe universal. Portanto, o seu poder é de fato o poder que representa um conjunto que é a totalidade social contra aqueles que a negam que estão no âmbito da antiga ordem que estão no âmbito do antigo regime. No caso do Brasil você tem uma ordem burguesa que se consolida internamente com a aliança oligárquica e externamente com o imperialismo portanto nos termos de desenvolvimento de um capitalismo dependente. Ora, o Estado próprio dessa forma é um Estado autocrático. A autocracia na sua forma do governo militar é apenas a expressão militar de uma característica que nós poderíamos chamar de estrutural. Ela está determinada muito além da conjuntura da luta de classes que leva ao golpe de 64. O desfecho de 64 é uma confirmação e portanto não uma negação ou uma interrupção de um processo anterior que havia se desenvolvido. O que esclarece também o papel do segmento militar que agora volta à mesa dos analistas com uma surpresa tremenda. A Revolução Burguesa do Brasil aconselho que seja lida novamente agora aos olhos do que está acontecendo no Brasil hoje. O segmento militar é uma camada que compõe o Estado que ocupa o lugar da universalidade que a burguesia não pode e nunca terá pelas características limitantes determinadas ali pelo capitalismo dependente. Portanto, o divórcio entre a Revolução Democrática e Nacional de um lado e a Revolução Burguesa faz com que esses conteúdos sejam suspensos por não serem necessários para construir uma hegemonia além dos muros, dos estreitos limites daqueles que beneficiam da ordem capitalista sobre o capitalismo dependente. Portanto, isso nos ilumina enquanto teoria para entender como que isso pode assumir várias formas. a nossa convicção e o Florestan veja, ele termina o seu livro em 73, ele tem reflexões muito interessantes depois disso, que vão falar da possibilidade do PT, seus limites e uma análise muito crítica da experiência inicial que ele presenciou da evolução e possibilidade do PT. No entanto, o que o Florestan nesse momento vai elaborar enquanto teoria nos ilumina para tentar entender como que a autocracia mantendo sua substancialidade pode assumir várias formas, inclusive formas entre atos democráticas. Só que o Florestan vai afirmar o quê? Mesmo transitando para formas democráticas, o que ele já estava refletindo às vésperas de 74, que já se falava da distensão da democratização, ele vai dizer que essa forma democrática assumiria necessariamente um perfil limitado, seria uma democracia restrita. Ele elabora três alternativas. Um bom marxista trabalha com cenários e ele elabora três cenários. Primeiro cenário, a burguesia diante do impasse, que é a crise da ditadura, resolve o seu problema de hegemonia. Ela precisa crescer além dos seus muros, vai ganhar uma parte da população, o caminho para isso é uma ordem democrática e isso ela vai ceder. ela tem que ceder para incorporar isso numa ordem até então extremamente limitada, restrita e exclusiva. Florestan descarta essa possibilidade e vai dizer que, ainda que a burguesia optasse por esse caminho, o que ela poderia ceder no sentido de ampliar o seu leque de legitimidade em direção aos segmentos médios, em direção ao povo trabalhador, seria muito pouco pela natureza do capitalismo dependente. Esse pouco seria visto como absolutamente insuficiente pela classe trabalhadora que se colocava em movimento. Vamos lembrar que logo depois disso, em 78, 79, você tem as greves operárias, você tem a entrada em cena de um movimento de trabalhadores com uma falta democrática muito mais avançada do que a burguesia pretendia ceder nesse momento. E mesmo esse pouco, a própria burguesia consideraria muito. Então, ela descarta essa possibilidade. Ela descarta essa possibilidade. O Florestan descarta como pouco provável a possibilidade da burguesia realizar isso, que ele denomina de democracia de cooptação. Uma terceira possibilidade seria a qual? Seria a possibilidade de haver a democracia, mas ela seria extremamente restrita e limitada. Ou seja, manter-se-ia, e mais do que isso, na aposta do Florestan, se aprofundaria o caráter autocrático do Estado, mesmo numa forma democrática. Seria, portanto, uma democracia restrita, limitada e sob controle. Se a gente analisar o cenário imediato da transição, o Florestan acerta. A burguesia não vai realizar sua revolução burguesa em atraso, ela não vai realizar o caráter não realizado da etapa democrática nacional, ela não vai transitar para uma democracia de cooptação, pelos motivos estabelecidos pelo Florestan. O que ela vai fazer é uma democracia constrangida, limitada e restrita. Aquilo que os militares chamavam de uma abertura lenta, gradual e segura, que é o que, de fato, se impõe, se a gente imaginar o cenário político da transição da ditadura até o processo democrático. Ou seja, se a gente pegar ali o final do governo militar, o governo Sarney, que Deus o tenha, sempre batendo na madeira para evitar maus espíritos, depois o Collor, o Itamar, o FHC-1, o FHC-2, a vingança, todo esse período é um período em que a democracia é encuraçada de uma forma autoritária, restrita, sob controle, com penduricalhos mesmo na Constituição de 88 para garantir o poder numa elite arcaica com seu pezinho e herança na ordem oligárquica no Brasil, tudo isso parecia confirmar a tese de Florestan, o que é mais do que se pode esperar de um sociólogo que faz análise do seu tempo e aposta nos cenários possíveis que estão colocados. O que o Florestan não podia imaginar no seu Revolução Burguesa no Brasil é que aquilo que ele descreveu como democracia de cooptação fosse viabilizado não com o protagonismo da burguesia, mas por um segmento do proletariado que se descola, que passa a sofrer um processo que Gramsci chamaria de transformismo e que assume como horizonte da sua ação uma democracia de cooptação e a viabiliza em termos de governo e não por pouco tempo, mas por três mandatos e meio. O que o PT viabilizou foi aquilo que a burguesia não foi capaz de viabilizar. Por isso que na nossa compreensão esse longo processo que a Revolução Burguesa no Brasil encontra seu desfecho por tanto seu limite na experiência petista no governo. O Florestan, mesmo descartando isso como possibilidade, acerta na descrição do cenário. Uma democracia onde as classes dominantes percebem que cedendo o pouco só podem ser aceitas pelo segmento dos explorados se houver aí uma mediação entre os próprios explorados, que infelizmente desempenhou esse papel com a experiência petista. bem, Mauro, antes de passar para a próxima pergunta, já divulgar para o primeiro ressaltar que a live está bombando, muita gente participando, mandando perguntas e divulgar os nossos próximos encontros sobre os clássicos. Na sexta-feira a gente vai ter um debate muito interessante sobre o Clóvis Moura e com o Rian Rodrigues. se eu não me engano acho que o Mauro esteve na banca dele, um especialista na questão do marxismo na questão racial e vale muito a pena sexta-feira nesse mesmo horário três horas. Na próxima quarta a gente vai discutir um pouco a obra do José Paulo Neto lendo aí o livro Capitalismo Monopolista e Serviço Social com dois assistentes sociais que vão debater com a gente a Maria Angélica Paixão e o Kim vão estar com a gente na quarta que vem. E no próximo sábado já caminhando para o final da outra semana a gente vai debater a obra do economista marxista Ernest Mandel com a Elane Bering também amiga companheira aí do Serviço Social do Mauro. E Mauro para a gente já caminhando um pouco para o final mas já fazer mais uma pergunta desenvolvendo um pouco essa formulação com relação a via autocrática de desenvolvimento do capitalismo no Brasil entrando num tema que você domina bastante que é o Estado qual seria a particularidade no capitalismo independente brasileiro do Estado se a gente for comparar por exemplo com o Estado no capitalismo central Estados Unidos na França ou Inglaterra qual seria a particularidade que o Florestan vai realçar do Estado no capitalismo independente? eu parabenizar pela sequência porque vai ser boa abraço aí ao Rian que é um especialista nesse assunto um grande conhecedor da obra do Clóvis Moura da Angélica dos companheiros da Elane que vai discutir a importância desse marxista belga que é o Mandel então eu eu sempre tenho afirmado que um dos déficits que a esquerda brasileira tem a teoria social brasileira tem tem centralidade na questão do Estado não é um déficit no sentido de carência de estudos que existem estudos clássicos muito bons do Estado que desse o Sais do Mazeu fora da tradição marxista que nós pegámos o Faoro e outros historiadores e cientistas sociais que discutiram longamente o Estado no Brasil no entanto o déficit que eu falo é um déficit de uma compreensão que chega no final dos anos 70 uma compreensão de que o Estado brasileiro novamente é uma ilusão remitente ela tinha aparecido ali atrás nos anos 50 e agora volta no início dos anos final dos anos 70 para os anos 80 e que o Estado brasileiro havia mudado o seu caráter que seria um erro teórico do marxismo atribuir uma essencialidade do Estado como um instrumento de dominação de classe exclusivo nos termos propagandísticos em que Marx e Engels o descrevem no Manifesto Comunista o Comitê Executivo dos Negócios da Burguesia aí você tem toda uma elaboração por exemplo uma teoria do Estado ampliado postamente derivada do Gramsci em que estaria se confundindo o Estado enquanto instância política de um Estado ampliado que tem suas ramificações na própria sociedade civil e portanto que ajudaria a compreender esse perfil novo que o Estado transitaria na ordem moderna o Florestan como eu disse ao caracterizar o caráter da revolução burguesa no Brasil atribui o caráter autocrático não a características de forma mas a características de conteúdo portanto ligado ao caráter de classe uma revolução burguesa na forma como se deu no Brasil está condenada a uma democracia restrita a democracia daqueles que fazem parte da ordem portanto ela está profundamente cindida com a maioria da população uma democracia um pouco mais substantiva no caráter como por exemplo a gente vê em experiências europeias seria impossível de se realizar no terreno do capitalismo dependente e da luta de classes na sociedade brasileira os trabalhadores ocupando esse espaço de ordenamento político que a burguesia deixaria acabaria potencializado isso no vetor da revolução socialista a burguesia estaria sempre muito mais preocupada com impedir em potencial esse processo do que garantir uma ordem mais consolidada ou que permitisse a possibilidade de uma hegemonia mais sólida por isso que o Florestan trabalha com o conceito de contra-revolução preventiva o golpe de 64 foi uma contra-revolução mas o que estava colocado no horizonte imediato da ação do proletariado dos trabalhadores brasileiros era uma democracia era uma reforma de base mas os trabalhadores ao realizar a revolução democrática abriam o espaço e a possibilidade de uma alternativa socialista portanto as classes dominantes antecipam-se e interrompem o processo ora a questão é como tirar ensinamentos o Florestan tira o seguinte ensinamento o Estado brasileiro está preparado para poder operar uma contra-revolução não só preventiva mas permanente revolução permanente é uma categoria importante eu disse que o Florestan tem seu passado em organizações protesquistas mas na sua teoria também está bastante presente tanto o desenvolvimento desigual que é fundamental para entender o capitalismo dependente como também a noção de revolução permanente só que aí o Florestan de forma bastante criativa vai atribuir ao Estado brasileiro o protagonismo de uma contra-revolução permanente que não só impede a possibilidade de revoluções democráticas como opera constantemente está plenamente preparado para interromper os processos quando a democracia restrita parece fugir do seu controle não é? Ora o que nós vemos no cenário atual dá uma razão a Florestan no aspecto de que muitas pessoas entre eles o nosso saudoso querido Carlos Nelson Coutinho intelectual brilhante com uma sólida formação gramixiana mas que via o Estado brasileiro transitando da ditadura militar como um Estado que transitava de um aspecto no universo teórico gramixiano oriental para ocidental que havia consolidado uma sociedade civil em que a classe dominante não mais podia executar o seu poder pelo controle imediato na forma como quisesse do aparato governamental do Estado burguês teria que negociar teria que imbricar esse domínio com grau de aceitação e legitimidade contra os segmentos da sociedade abrindo espaço portanto para disputa de hegemonia e para uma estratégia de um reformismo revolucionário gradualista ora o que nós vemos no desfecho desse período governos petistas são a maior expressão é que o máximo que se chega é uma democracia de cooptação e no momento aonde a crise econômica coloca em risco o mínimo de estabilidade necessária para esse pacto de conciliação de classe o Estado brasileiro está perfeitamente aparelhado para interromper o processo e garantir a ordem isso mostra que o Florestan compreende o caráter do Estado brasileiro não apenas como uma manifestação típica dos governos militares mas como uma característica histórica do Estado de uma formação social de capitalismo dependente que portanto não se altera quando você tem um período em que a luta de classe opera num terreno democrático você sai de uma ditadura aberta do capital para uma democracia primeiro limitada restrita no máximo do seu desenvolvimento uma democracia de cooptação e quando necessário reverte-se para a forma abertamente autoritária como a gente viu depois de 2006 e agora já quase neofascista como a gente vê no governo Bolsonaro o Estado brasileiro se mostrou capaz de fortalecer-se e garantir o poder dessa pequena parcela que se beneficia da ordem capitalista no Brasil mesmo na transição democrática mesmo no período da chamada democracia ou desse mítico ser chamado Estado Democrático de Direito a democracia no máximo beirou a forma de uma democracia de cooptação e reverteu-se a forma autoritária portanto é o mérito do Florestan ter anunciado isso lá em meados dos anos 70 mas é na verdade uma atualização de uma teoria que é um pouco anterior a Florestan e que ele com habilidade resgata e nós estamos diante de uma confirmação precisa do caráter do Estado burguês do caráter do Estado numa sociedade de classe e um naufrágio de certas ilusões ilusões eternas esperanças reformistas de que o Estado pudesse ser outra coisa se não o comitê executivo dos negócios da burguesia então pessoal mais uma vez agradecer a presença de todos agradecer ao Mauro nossa live está muito rica até estou vendo aqui os comentários a qualidade está tão boa quanto a contribuição do Mauro e olha que o Mauro sempre é muito importante muito interessante ouvi-lo e lê-lo também lê-lo a produção do Mauro que é de ótima qualidade também divulgar as nossas lives anteriores a gente discutiu Nelson Werner com o Jones Manuel e também discutiu o Alberto Passos Guimarães Alagoana inclusive com o Léo Albuquerque e o Irã Roedel então é muito importante que vocês se inscrevam no canal acompanhem os outros vídeos até conheçam Alberto Passos Guimarães conheçam Nelson Werner Exodré e para a gente tentar sintetizar a live Mauro como quais são as contribuições categoriais desenvolvimento do Florestan já está muito evidente aqui mas para entender a conjuntura atual para debater a conjuntura atual e também para que você possa indicar além da obra central algumas outras obras do Florestan eu vou compartilhar aqui no link algumas das obras na descrição algumas das obras também que a gente tem acesso algumas estão esgotadas mas vai ter outras iniciativas de edição até o Contra Poder parece vai editar reeditar é Contra Poder não o o o próprio Mauro pode divulgar Contra Corrente eu creio aqui o Rodrigo Castelo comentou e todos os comentários eu estou olhando aqui boa parte das perguntas a gente já contemplou na discussão até na qualidade sintética do Mauro aí de expor então vou abrir para o Mauro e indicar hoje também uma live no canal A Voz do Povo sigam A Voz do Povo que é aqui de Alagoas iniciativa daqui de Alagoas sobre a arte no tempo de coronavírus que o próprio Mauro tem um texto também no blog da Boitempo no PCB sobre a questão da arte da crise no Prós-crise e também sigam o próprio ontem o Mazeu fez uma discussão no canal do professor Fabiano Duarte que está comentando aqui vocês podem seguir é muita propaganda muita coisa mas essa entrevista está muito boa vamos lá Mauro Ease pode falar o Florestan foi um um autor extremamente profita tem uma obra uma vasta obra eu indicaria além do Revolução Burguesa no Brasil por óbvio são textos e ensaios que o Florestan fez já no final da sua vida e que foram copilados tem uma publicação não vou me recordar agora depois o pessoal da organização pode achar e indicar a bibliografia para vocês corretamente mas são ensaios sobre a Nova República que são interessantes porque são análises que o Florestan faz antes de sua adesão ao PT um pequeno livro publicado pela OCTEC que é Movimento Socialista e Partido Político onde o Florestan faz uma uma qualitativa análise de momento mas que nos antecipa o que seria o ciclo que estava se abrindo né a discussão era forma-se um partido socialista vai vir uma abertura então é a hora dos trabalhadores se juntarem e formar um partido socialista ele falou partidos socialistas não se criam por decreto eles são resultado do movimento socialista da luta de classe né então é um texto bastante interessante para poder avaliar essa conexão entre a formação de classe e a forma partida o Florestan tem um livrinho faz um livrinho porque é pequeno né da coleção brasileira Instituto a História é o primeiro espaço se não me engano que é o que é revolução né o primeiro espaço o que é revolução e que é um brilhante estudo né sobre essa apropriação que o golpe fez da palavra revolução quando na verdade na sua substância era uma contra revolução né além lógico das obras clássicas do Florestan sobre teoria sociológica a obra sobre a interação do negro de classe são todos estudos essenciais né como uma síntese eu sei que muita coisa não dá tempo de desenvolver aqui no livro que foi publicado pelo ICT Política, Estado e Ideologia né tem um artigo um dos capítulos é o PT e a Revolução Burguesa no Brasil que abre a segunda parte do livro né sinteticamente está ali colocado essa essa um pouco a linha geral do que foi exposto aqui no tempo que a gente tinha né queria mais uma vez parabenizar o canal aí pelo debate né pela qualidade das exposições eu vi a exposição do Jones vi não consegui ver outras exposições mas vi a do Jones vou certamente acompanhar a do Rian da Angélica da Elaine né que vou procurar pra ver a discussão sobre o Alberto Passos de Marans que eu acho um intelectual essencial pra compreender o país e destacar o esforço desse debate né colocando aqui a disposição pra nesse tempo de quarentena a gente reforçar os nossos laços sociais ainda que mantenha a distância por razões sanitárias na convivência a gente pode encontrar nesse espaço um momento de reflexão de troca de discussão teórica tão importante pra entender esse país que vai estar no lugar dele quando acabar essa pandemia esperando pra que a gente o transforme né é bom que a gente acumule conhecimento reflexão um pouco de raiva pra gente poder enfrentar o difícil cenário que virá no devir no dobramento desse momento que a gente tá vivendo né é um grande abraço pra vocês espero que todo mundo se mantenha saudável se mantenha são né e nesse ponto a arte pode ser um um grande um grande aliado né vamos cuidar do espírito porque o corpo tá fechado em casa tá bom um abraço pra vocês espero ter contribuído nessa reflexão de quarentena Luiz pronto quer fazer algum comentário Luiz o pessoal tá pedindo mais aqui tá todo mundo reclamando dizendo não tá pouco tá pouco é que na primeira vai ter mais também e aí é bom pra dosar um pouco o pessoal não ficar só no computador só assistindo live falar com os parentes com os amigos enfim mas agradecer muito ao Mauro como sempre com uma densidade teórica muito didático foi muito proveitoso hoje e lembrar sexta-feira a gente vai conhecer mais um pouco sobre a discussão e e e e e revolucionar o nosso país a partir da obra do Clóvis Moura e também do do Rian Rodrigues que é um jovem que escreveu muito bem recentemente uma dissertação sobre marxismo e questão racial então vale a pena sexta-feira a gente volta às três horas e vamos sugar o Mauro mais vezes com outros autores aí que infelizmente essa quarentena vai longe né valeu gente é só pra pra aconselhar vocês a gente vai ter sigam o canal do Poder Popular o Mauro vai estar lá já esteve vai estar outras vezes é um canal essencial do Jornal Poder Popular pra discutir o Brasil nessa quarentena e pós-quarentena também canal Jornal Poder Popular aqui no YouTube que é o jornal do PCB com contribuição coletiva de diversos camaradas intelectuais que vocês já conhecem e vão conhecer é isso Mauro tem mais alguma alguma coisa adicionar aqui um abraço pra todo mundo um abraço pessoal até mais até é Obrigado.